Olá pessoal, tudo bem? Para quem não me conhece, meu nome é Karina, sejam todos bem-vindos ao canal. No vídeo de hoje eu vou estar falando para vocês a importância da trança base, vou estar deixando aqui passar algumas imagens das tranças base que tem. Vou explicar para vocês o que acontece com a trança base, para durar mais o entrelaçamento, tanto que os chebreis, que são coisas que a gente usa trança base para estar fazendo também. Tem muitas pessoas que me perguntam, se eu fizer trança base assim vai durar mais? Se eu fizer trança base assim vai durar mais? Não gente, o tempo, eu sempre falo isso, o tempo de duração, o tempo máximo para você ficar com o cabelo é de até 3 meses, não quer dizer que você tenha que ficar com o cabelo 3 meses. 3 meses é o tempo limite, tá bem? Limite para você estar com o cabelo, tá? Aqui em Portugal, as mulheres ficam com o cabelo no máximo um mês, não passa disso. Tanto isso, tanto como as tranças soltas, né, box braid, tanto com os penteados, no máximo é um mês. Logicamente, não estou generalizando, mas logicamente que tem pessoas que duram 3 meses, lógico que tem em qualquer lugar. Também, a colocação aqui é um valor, assim, que cabe no bolso. Vou explicar para vocês. A colocação do entrelace aqui, o entrelace que é aberto, né, que é para a gente aberto, é 35 euros. Então, 35 euros para quem ganha um salário de 705, consegue pagar isso todo mês. Entende? Porque 35 euros, você vai no mercado, você gasta, você vai numa saída com as amigas, você gasta. Então, você consegue ter o 35 euros. Diferente nós, no Brasil, que a colocação tá, tipo, de, era 150 antes, agora já tá 220, 250. Pra você tirar isso do seu salário todo mês, pesa um pouco. Mas, falando em dinheiros, né, o salário é 1.200, você vai tirar 250 todo mês. É um pouco pesado, se a gente for ver na nossa moeda, tá? Então, eu entendo isso, eu entendo que não dá, eu entendo que aqui, a gente, eu mudo de capítulo toda semana, porque eu não pago, né? Mas eu entendo esse nosso jeito, tá bem? E, tá, até três meses é um tempo que tá bem. Então, vamos lá, gente. Eu vou falar, a trança caracol, que é uma das tranças, assim, tipo, muito utilizada, tanto agora como antigamente, sempre utilizada a trança caracol. Todo começo de trança, eu quero lembrar vocês uma coisa, todo começo, da onde começa a trança, tanto aqui, tanto aqui, tanto, tipo, aqui, todo começo é aonde vai afastar e afrouxar primeiro. Por quê? Porque é aonde a gente pega bem pouco cabelo, tá bem? E, mesmo que você agregue o material, o material, ele vai, ele tende a ir pra trás. Então, todo começo de trança, tá? Todo começo é aonde vai afrouxar primeiro, tá bom? Então, todo final da trança é aonde vai concentrar o volume da trança e é aonde vai inchar mais rápido, inchar mais rápido, como que eu falo. Porque é aonde que tá concentrado muito o material, o nosso cabelo, é aonde fica molhado mais fácil, demora mais pra secar e começa, né, afrouxar, certo? Então, por isso que é essencial a cliente não usar o creme, tá? O creme, porque o creme também ajuda a juntar sebo e ajuda também a deixar o cabelo mais soft pra inchar, tá bem? Porque o cabelo vai juntando aquele sebo e vai ficando, sabe, inchado. Então, vamos lá. A trança caracol, normalmente, começa da lateral e vai dando volta na cabeça e vai dando volta na cabeça. E aqui, que vai concentrar o volume. Eu gosto só da trança caracol pra cabelo cacheado, tá? Pra cabelo liso eu não gosto do acampamento, tá? Porque fica, tipo, parecendo um topo aqui em cima. Então, eu gosto da trança caracol pra cabelo cacheado, porque é tudo volumoso, então não tem problema, tá bem? E também pra cabelo cacheado você pode colocar ela, a tela, seguindo a trança, que também facilita pra lavar. E a trança caracol é uma ótima trança, tá, gente? Não tem... Eu só falo o jeito que eu gosto dela, mais pra cabelo cacheado. Então, sempre o começo sempre vai afrouxar, tá bem? E aqui o meio da trança é onde que vai inchar. Então, porque aqui vai estar concentrado o cabelo, mais o nosso cabelo. Conforme você vai trançando, percebe a trança começa fina e vai engrossando. Se você agrega material, vai engrossando mais. Então, cuidado pra não colocar muito material pra trança não ficar muito, muito grossa. Ok. A trança rasteira, né, pra trás, né, pra trás. O que que acontece? Ela incha aqui atrás, né? Vocês sabem que aqui que ela vai ficar com sem tração. E aqui ela afasta, né? Então, esse tipo de trança eu gosto muito pra quem vai usar cabelo liso e pra quem vai usar franja, tá? Franja. Franja. Porque mesmo que ela afastar pra trás, ela vai... A franja tá ali pra cobrir, né? O truque, o nosso truque. Então, essa trança rasteira eu gosto muito pra isso. Mas também gosto de usar ela com o cabelo cacheado. Por quê? Eu, na minha colocação, eu coloco ela assim, né? Vou colocando assim, depois eu vou indo e voltando, indo e voltando. E aqui no final, eu faço o topo. Eu vou costurando a tela assim, costuro duas pra frente, depois mais duas pra frente, e junto ela bem aqui no meio, né? É o meu jeito de colocação. Mas eu posso também mostrar em vídeo pra vocês, tá? Como que eu faço aqui o topo. Na trança assim. A trança que eu mais gosto de usar, gente, é de fazer no cliente essa pra trás. Porque a concentração tá aqui, e aqui ninguém tá vendo. Só que o problema maior aqui, gente, é a frente. O legal também é se a cliente deixar o disfarce aqui, então facilita muito, tá? Se mesmo que for pra trás, tem o disfarce que vai tampar, tá bem? Então, pra cabelo liso, também é muito bom. E essa trança, pra você fazer também, a trança caracol no cabelo liso também é bom, tá, gente? Só que eu não gosto desse topo, porque parece que fica mais alto. E essa trança também, a rasteira pra trás, pra franja, é maravilhosa. Agora, vamos falar da trança de lateral, que é a trança que a gente começa a trançar assim, né? Assim, toda de lateral. Bom, esse tipo de trança, ela é ótima pra quem usa top closure. Por quê? Aqui vai ficar bem baixinho, porque a trança, ela tá começando assim, ó. Então, essa parte aqui, que tá descendo assim, ela vai ficar bem baixa, bem baixa. E você vai colocar top closure, vai ficar bem baixinho a cada acabamento. É perfeito. Esse tipo de trança também eu uso pra entrelaçamento aberto. Que é aquele, que eu falo invisível, que é o mais natural. Que é aberto aqui, né? Deixa o seu cabelo aqui, aqui. E deixa, tipo, o cabelo, e o cabelo é colocado aqui pra baixo. Então, acabamento fica perfeito. Porque a tela não fica aqui, em cima de uma trança inchada assim. A tela fica numa trança bem baixinha. Eu tô deixando as imagens pra vocês verem o tipo de trança. Agora, gente, o que eu vou falar pra vocês? Tem vários tipos de trança. Eu quero explicar aqui na Europa, uma coisa que eu vi. Eu não gosto muito do acabamento, do entrelaçamento deles aqui. Só que, parece que segue, sabe? Eu gosto de uma coisa mais natural, uma coisa mais leve, sabe? Uma coisa mais bonita e natural de se ver. E o acabamento deles aqui, são meio grotescos, assim. Parece que... Você tá vendo a peruca? Normalmente, eles deixam o cabelo aqui da cliente, né? Costura até aqui. Depois, vem com a pomada e puxa assim. Então, você vê que tem um volume aqui alto. Normalmente, eu só ia passar chapinha, não ia vir com pomada. Tudo aqui utiliza muita pomada no cabelo. Tudo aqui, gente, utiliza muita pomada. Eles chamam de cera aqui. E fica muito assim o negócio. E aqui. Eu vou... Se eu tentar achar uma foto de alguma colocação, assim, eu mostro pra vocês também. Eu deixo aqui, passando pra vocês verem. Eu não gosto muito desse tipo de acabamento. Eu só passaria chapinha, porque o volume daqui é o que ajuda a cobrir a tela. Então, tem vários tipos, gente, de trança. Aqui também, eles têm mania de fazer umas tranças todas bagunçadas. Outra coisa, eu quero falar também agora da trança, assim, de lateral. É lateral, né? Assim, né? Essas tranças aqui. É assim. Tem muita gente que gosta muito dessa trança. Já tem um vídeo que eu fiz a minha amiga, assim. Só que, porém... Essa trança, ela começa aqui. Ou pode começar aqui e ir fazendo o zigue-zague assim. Ou você só faz uma. Aí faz a outra e junta. Só junta, junta. Só que, o que que eu percebi nesse tipo de trança, tá? Eu percebi que, conforme o seu cabelo já vai crescendo, já vai inchando. Da onde começa... O que que eu falei pra vocês? Onde começa é onde afrouxa. O cabelo parece que ele vai juntando, assim, pro meio. Entende? Então, eu não gosto muito dessa trança só por isso. Mas é a melhor trança pra lavar o cabelo, tá vendo, gente? É a melhor trança. Mas aqui... Por exemplo, aqui não vai pra trás? Então, aqui também ele vai juntando pra cá. Então, foi uma das coisas que eu não gostei. Então, é isso aí, gente. Espero que vocês gostem. Não se esqueça de se inscrever no canal. Não tem tipo, olha, essa é a melhor trança ou essa é a pior trança. Você tem que ver o que que a cliente quer. A colocação que ela precisa. O qual é o resultado que ela quer. Não tem isso de, olha, essa é a pior, essa é a melhor. Não. É o resultado que você quer dar naquele cabelo. Isso que facilita. E tem gente, tem gente que trança de um monte de gente de jeito diferente. Uma trança ali, outra ali. Aqui eu já vejo isso aqui sempre. Então, não tem isso. Eu quero que vocês entendam que não tem isso. Ai, essa é melhor pra isso, essa é melhor. Lógico que tem uma que é melhor pra isso ou pra aquilo. Cada pessoa também tem seu jeito de fazer a trança base. Isso não quer dizer que vai influenciar no resultado, tá bem? Mas cuidado, porque tem trança que não ajuda. Então, gente, é só uma senhorinha ali que sempre fala com ela. Então, depende da costura, não influencia no resultado, né? Que a costura, ela fala muito mais do que a trança base, tá bem? Mas toma um cuidado, porque às vezes você não sabe fazer uma costura muito boa e pode ficar uma colocação bem estranha, tá? Bem grotesca. O que eu acho? Que a gente tem que olhar, perceber o que a cliente quer. Quero um acabamento bem natural, bem baixinho. Eu não quero deixar... Tipo, normalmente tem muita cliente que não quer deixar disfarce. Então, você tem que saber fechar aqui muito bem. Como fechar aqui. Tem gente que faz essa trança da lateral aqui, ó. A trança da frente aqui. Você tem que tomar cuidado com essa trança aqui, porque você tem que, na hora da costura, encaixar o cabelo por baixo, tá bem? Então, você tem que saber encaixar por baixo, porque senão, se a cliente põe pra trás o cabelo, a trança começa a aparecer aqui e fica horrível. Então, são muitas coisas, tá? Se você tiver algum tipo, modelo de trança que você goste, deixa aqui embaixo nos comentários pra compartilhar também com as outras meninas. Espero que vocês gostem. Não deixe de se inscrever aqui no canal. deixar o seu like. Tchau, tchau. E até o próximo vídeo.